A receita de hoje, meus amores, é pra quem quer ganhar um dinheirinho ou pra quem quer ir se deliciar com um doce super fácil. A gente vai fazer torta de leite ninho com Nutella no pote. E a gente já começa! Antes de começar, vale lembrar que o rendimento é de 6 potes, tamanho 150ml cada, tá bom? Vamos começar pegando um pacote de bolacha, biscoito, maisena e vamos colocar num liquidificador ou então num processador. A gente vai bater bem até virar pó. Daí a gente vai juntar meia xícara de chá de manteiga derretida e vamos misturar bem até obter uma farofa úmida. Deixa reservadinho. A gente vai fazer então o nosso brigadeiro de leite ninho. E gente, ele é muito simples. Para isso, em uma panela, a gente vai colocar uma lata de leite condensado, também uma caixinha de creme de leite, 100g de chocolate branco picado, chocolatinho normal, que a gente encontra em barrinhas de 100g mesmo no supermercado, em qualquer prateleira, né? E vamos juntar duas colheres de sopa de leite ninho. Por fim, a gente coloca uma colher de sopa de manteiga e vamos levar ao fogo baixo. A gente vai misturar até virar um brigadeiro de colher levemente consistente, né? Deixa esse brigadeiro ferver e soltar bolhas que estouram lentamente. Quando chegar nesse ponto, pode desligar e passar por um saquinho resistente para que esfrie muito bem. Lembrando de deixar esfriar em contato com o plástico, para que não se forme nenhuma película indesejada enquanto esfria. Vamos, então, para a nossa ganache de Nutella, que é maravilhosa. Para isso, eu tenho aqui, olha só, 200g de Nutella. Vou colocar numa batedeira e vou juntar ainda uma lata de creme de leite com soro. A gente vai bater só até misturar. Não precisa ficar batendo demais, não, senão pode talhar, tá bom? Assim que misturou e virou uma ganache brilhante, passa para um saquinho também. Já te mostro como fazer a montagem dessa tortinha linda no pote. Só que antes quero mandar um super beijo para o Luan, que arrasou fazendo o nosso bolo de pêssego na travessa. Se assim como ele você fizer alguma receitinha do nosso canal, é só postar no Instagram. Marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Fechado? Segue a gente por lá, que tem sempre novidade no nosso feed. Bom, meus amores, a montagem é muito simples. A gente começa com a nossa farofinha aí de bolacha, de biscoito. Vamos colocar uma camada e pressionar bem. Dá uma pressionada para que fique essa camada bem bonita na parte externa do copinho. Daí a gente vem com o nosso brigadeiro frio de leite ninho. Vamos espremer bem, pressionando aí nas laterais para que não fique bolhas de ar. E por último, a gente coloca uma camada da nossa ganache de Nutella. Para decorar, eu salpiquei um pouquinho de leite ninho e decorei com morango. A validade, meus amores, se vocês colocarem o morango no topo, vai durar 24 horas. Então, enfim, fica a seu critério colocar ou não. Se você deixar sem o morango e levar na geladeira, aí vai durar até uns 5 dias. Lembrando que você tem que retirar antes para que a ganache volte nessa consistência desejada, tá? E a sugestão de preço de venda? Eu sugiro você vender essa tortinha por cerca de R$ 4,50, porque não é uma tortinha muito pequena, mas vai muito da sua região, do quanto o seu público pode pagar, também da sua concorrência, né? Então, enfim, pensa aí num preço bacana ou assiste o nosso vídeo de como precificar ovos de Páscoa e doces para vocês saberem certinho como ter um lucro bom, tá bom? Meus amores, por hoje é isso. Vou provar minha tortinha. Quero te agradecer por me assistir até aqui. Se tá assistindo pelo Facebook, é só clicar no curtir ou no seguir da página para receber as receitinhas. Tá assistindo pelo nosso YouTube, clica no meu rostinho que apareceu, por gentileza. Clica ainda no sininho. Opções e todas para não perder nenhuma notificação. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Vou provar minha torta. Um super beijo e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!